Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto! E você agora, Ramon, já parou e pensou, não, agora eu vou para a Olimpia, eu vou fazer desse jeito. O que isso te trouxe de lição, o que você colocou na cabeça para os próximos passos? Isso dá mais gás ainda, porque não é legal você ser campeão no ano e depois voltar para o top 2, mas isso motiva muito, porque a gente sabe que um dia chegou lá no primeiro, então por que não chegar de novo? E no Olimpia, como a gente tem mais tempo agora para trabalhar, a gente vai usar todo esse tempo, eu já falei até para o Cris ontem mesmo na ligação, quando voltar para o Brasil a gente já vai começar a iniciar o trampo para o Olimpia, para já chegar sinistro. 32, Ramon. 32 semanas, você já vai começar agora. É um bom tempo para trabalhar todos os pontos fracos, entre aspas, que precisam ser melhorados, e o resto a gente vai direitando. Bom, o quanto você está disposto a fazer isso, você mesmo falou que vai usar isso como um combustível, o que você acha que vai ser diferente, o fato do resultado aqui te impulsiona, te traz essa vontade de querer, e você tem essa consciência do que faltou e o que você precisa fazer para chegar lá? Sim, sim, totalmente, todos os fatores, mano, mas assim, pode ter certeza que eu vou aderir a algumas coisas aí novas, tipo, a treinos desnecessários também, sabe, o pessoal fala muito que eu treino fofo, não, eu treino no meu limite, mas eu vou começar a passar um pouco desse limite para ver o que isso pode trazer de bom para a gente. Eu acho que o alto nível, você anda ali próximo do limite, você não pode agora ser inconsequente, com certeza você não vai fazer isso, mas eu acho que essa mentalidade de já chegar e começar, cara, vai fazer total diferença. Essa era a resposta que eu queria do Ramon, não vou pegar isso como combustível. Eu já te falei uma vez na preparação do ano passado, Ramon, se você fizer desde agora, cara, até a Olimpia, não tem, cara, você é campeão. E acho que se você chegar agora, desde agora, cara, até a Olimpia, você vai para ganhar, se você fizer esse trabalho. O Pacho gostou da resposta que você deu com relação a usar isso como motivação. Eu gostei muito da resposta que você deu com relação a dizer que o único culpado foi você por isso. Porque, a partir do momento que você não tenta terceirizar a culpa, colocar a culpa em alguém, isso te coloca numa posição de lucidez tão grande, de poder enxergar e falar, tudo bem, cara, eu sou humano, eu preciso fazer mais e está tudo certo. Eu acho que o grande erro, cara, é a gente não conseguir enxergar aonde a gente precisa melhorar. Porque como que você vai trabalhar algo que você precisa melhorar se você não consegue enxergar que você precisa melhorar? Exatamente. Entendeu? Então, eu acho que isso te coloca num estado de lucidez muito grande. Porque, cara, quando a gente sai do palco, a Isa pode falar, quando a gente sai do palco, a gente recebe feedback dos árbitros. Que nem sempre é o que a gente realmente acha. A gente recebe feedback do público, feedback dos amigos, da família, da esposa, de todo mundo, treinador. Então, a gente fica muito confuso, cara, não sabe o que pensar. A gente fica, cara, eu, por exemplo, saí do meu último Olimpia, eu olho as fotos agora, eu dou risada. E eu ficava, nossa, o que aconteceu? O que aconteceu? Mas, cara, é muito difícil você conseguir ter lucidez num momento como esse. É muito difícil. Quando você fala, e você não falou para mim, você falou para o Stefan, ontem no backstage, ele perguntou se estava feliz. E eu estou falando porque você acabou de repetir isso aqui. E você falou, não, mano, não estou feliz, a culpa é toda minha. Cara, eu fiquei assim, olha, era só o que eu precisava ouvir. Porque nessas horas, cara, a gente fica tentando entender o que aconteceu, culpar um, culpar o outro, sabe? Então, acho que... E eu te vi um pouco mais assim, você estava de boa, sabe? De boa contigo, porque você não estava tentando procurar culpado para... Acho que a postagem que você fez hoje de manhã ali, repete para a galera que não viu o que você escreveu. Cara, eu falei que o que define o atleta, falei para o Ramon específico, mas isso serve para Isa, isso serve para mim, para todos nós, e não só no meio do fisiculturismo, mas o que define a pessoa, não é a derrota, é o que você faz com a derrota. Então, se você usa isso como um combustível para ser melhor, pô, legal. Às vezes, cara, uma derrota no Arnold Classic mostra o quanto você tem que trabalhar para chegar no Mr. Olimpia. Eu lembro que a gente fez um podcast com o Flo, domingo pós-Olimpia, e a expectativa do Ramon era altíssima. O pessoal falava, não, agora o Ramon chega, agora o Ramon chegou. Claro, porque na lógica, na teoria, é muito bonito. Ramon mostrou uma evolução enorme e grudou no sebum. Aí falava, então agora é só questão de chegar ano que vem. E aí eu falei assim, não, gente, fisiculturismo não é lógica, fisiculturismo zera tudo agora, porque eles vão para casa, dá aquela baixa na motivação, você perde a razão. Porra, o alvo está muito distante, é difícil se motivar com alguma coisa que está tão longe. Por isso que a gente fica tentando trazer a cabeça para o momento presente. Então, assim, zera tudo. Tem outras pessoas que vão usar a derrota para vocês no Olimpia como motivação. O Wesley fez isso. O Wesley Vissers usou o mau resultado, entre aspas, para dizer assim, não, agora eu vou ter a oportunidade de colar do lado dos caras. E ele foi o cara que mais se beneficiou com isso. E agora gerou uma expectativa com ele. Agora ele é o cara, será que ele é o cara? Só que eu também falei uma coisa, o cara que grudou no Cibum e quase venceu, e criou aquela expectativa em todos nós, está aqui, existe ainda. Só que é uma questão de saber o que precisa ser feito e melhorar, entendeu? E por isso que eu fiquei tão feliz com o fato de você ter esse momento de enxergar as coisas. Com certeza, até porque cada campeonato é único. Então, se eu fosse dar um conselho para você, que é o que eu vou fazer também, é levantar, sacudir a poeira, amanhã é um novo dia, uma nova semana, vamos começar aí, foco total nos treinos, na dieta, buscar evolução, buscar se superar. E como eu falei para você ontem, você é o nosso campeão, você é o Ramon, não é um resultado que te define. Você é um cara humilde, um cara que, você sabe a sua história, tudo o que você passou para chegar até aqui. Então não desanima não, assim como eu também sei. Não é porque eu fiquei em segundo lugar no Arno de eu ainda sou a segunda melhor do mundo, você ainda é o segundo melhor do mundo. Então não é um título que vai definir a nossa história. E tudo o que a gente já fez para chegar até aqui. E vamos continuar fazendo, porque a gente não vai parar, a gente não vai desistir. Se você está querendo comprar suplementos de qualidade, com confiança, então a Integral Médica é a marca certa para você. O Edivan Palmeira, o Franceli Matos, o Hood Boy, e até Gabriel Medina são alguns dos atletas que aprovam e consomem os produtos na Integral. E o melhor de tudo é que eles estão com promoções imperdíveis no site, com creatina de 1kg e de 1,8kg. Além do pré-treino Huger, saindo por menos de R$95,00 na quantidade de 320g. E ao utilizar o nosso cupom clássico em qualquer compra no site, você ganha 15% de desconto mais frete grátis para a Grande São Paulo. O link está aqui na descrição. E aí 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 E aí